O Sr. Rafael me demitiu, e agora que acabou, eu vou. Vai pra onde? Embora. Serena está decidida, mas uma atitude vai mudar o rumo dessa história. Uma simples empregada, uma moça simples, é demitida porque ficou do meu lado? Eu vou resolver a situação. Amanhã, sempre contratei e demiti quem eu quis. A menina vai voltar. Alma Gêmea